Abra sua Bíblia, no livro de Levítico capítulo 23, quem já foi muito abençoado nesse culto, diga a glória a Deus, Deus abençoe a vida da jovem Roberta, da irmã Paula, do irmão Gabriel Ferreira e os três estão convidados a fazer o Ibadevip com a pastora Carla e com o pastor Edson, tá bom? Eu sei que o irmão Gabriel já fez seminário, a Roberta eu não sei, nem a Paula, mas vocês têm um lindo futuro aqui nessa igreja, então passem pelo Ibadevip para que vocês possam aprender com a linguagem pastoral desta igreja, para que vocês possam ir muito longe, porque aquele que deseja o episcopado, excelente coisa deseja. Nós recebemos também uma palavra hoje tremenda com a missionária Catiúsa, quem recebeu? Que nós devemos preparar os nossos filhos não só para um futuro profissional, mas para um futuro com Deus. Então quando a gente fala em seminário é isso, né? Tem adolescentes que essa igreja, Luiz Felipe faz seminário, Isaac e Vitor, Amanda, olha só. Então esse é o caminho, não é isso? Irmos fazendo as coisas é caminhando umas ao lado das outras, não é deixar a escola, deixar a faculdade, não, mas é olhar nas duas direções e Deus é fiel, Deus é maravilhoso e nos deu a oportunidade de aprendermos aqui e nós vamos usufruir desse tempo maravilhoso de Deus. Levítico capítulo 23. Silvio, não está bom, está um pouquinho abafado. Não sei se eu que estou cansada a voz, mas eu acho que dá para melhorar um pouquinho. Levítico, ah sim. Capítulo 23, a partir do versículo 26. Aninha deu até aqui, nos ajudou o Senhor hoje no grupo. Foi lindo, né? Leila pregou uma linda mensagem hoje sobre Vasti, no grupo das Ruth. Luana provou que é filha da Sandra, é nora da Sandra e filha da Fátima. Provou que a fruta não cai longe do pé. Foi uma bênção, né? Foi uma bênção. Não, o Éfeso já pegou pronto. Cadê o Éfeso? Está nem aqui. Leomar falando que é a esposa do Éfeso. E irmãos, oração é maravilhoso. Estabelece um novo clima, né Dani? Chegou até a luz lá depois, né? Oração estabelece um novo clima. Oramos com o irmão Marcelo, que é a irmã Débora, irmão Joabe, evangelista Marcos. Ó, já até consagrei o homem. E nós não queremos parar de orar. Vamos continuar orando uns pelos outros. Amém, querida igreja? Levítico capítulo 23, versículo 26 em diante, diz assim, nós vamos até o 32. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, mas aos 10 deste mês sétimo será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma e oferecereis oferta queimada ao Senhor. E naquele mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós, perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que, naquele mesmo dia, se não afligir, será extirpada do seu povo. Também toda alma que, naquele mesmo dia, fizer alguma obra, aquela alma eu destruirei do meio do seu povo. Nenhuma obra fareis. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações. Sábado de descanso vos será. Então, afligireis a vossa alma, aos nove do mês, a tarde. Duma tarde, a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Vamos orar todos juntos? Levante uma das suas mãos e vamos dar graças a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos bem dizer o nome da tua glória, porque o Senhor reina e está vestido de majestade. O Senhor está presente aqui. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja toda a glória. Uma vez mais, abra-nos a porta da palavra nesta terça-feira. Oramos para que, enquanto a tua palavra for pregada, o Senhor se manifeste entre nós. Oramos crendo em o nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor pela palavra? Forte, pessoal. Vamos substituir as palmas dos irmãos que não puderam chegar. Podem ser. Pastor Jonas, seja muito bem-vindo. Irmã Sônia? Não, né? Irmã Angélica, pastor Jonas. Fiquem de pé, por gentileza, para que a igreja que não os conhece ainda possa conhecer. Pastor Jonas e a nossa irmã Angélica, eles servem a Deus na nossa igreja Devip, Três Corações, com o nosso pastor Carlos, e estão à frente da igreja em Parque Alvorada, onde está sendo ali instituído a Devip, Parque Alvorada. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida desse casal. Pode sentar? Foi o Senhor que trouxe para a vida de Josias? Não? Não? Eu vi o Senhor oferecendo carona para o povo lá hoje. Deus abençoe. Queridos, nós estamos diante de mais uma das festas que compõem sete principais festas do calendário judaico. A festa da expiação, ela foi muito falada na semana passada na sociedade cristã. Porque na semana passada, nós vivemos esse encontro com o calendário judaico e você deve ter ouvido falar da festa da expiação, mas com outro nome, Yom Kippur. Ouviram falar? Festeja ou não festeja? Jejua ou não jejua? Participa ou não participa? Nos últimos cinco anos, essa festa tem ganhado uma notoriedade maior na igreja brasileira. Eu acredito que isso se deu especialmente por uma tendência neopentecostal da valorização destas festas. E antes de mais nada, eu quero responder a pergunta que me foi feita algumas vezes pelos internautas. Nós podemos comemorar a festa da expiação em Yom Kippur? Nós podemos festejar esse dia? Em uma conversa informal com um conselheiro, com um mentor, quando a gente está à mesa com um conselheiro, com um príncipe, a gente vai captando quase que tudo e tentando absorver ao máximo, e o mestre, pastor Elias Torralbo, não falando sobre isto, mas falando sobre um outro assunto, não falando sobre isto, ok? Sobre um outro assunto. ele respondeu uma pergunta com a seguinte afirmação, aonde não há lei, não há pecado, aonde a pessoa não legisla, não proíbe, não há pecado. Então, antes de mais nada, não há nenhum pecado em cumprirmos um calendário judaico, se desejarmos fazer isso. Porque não há uma lei, no novo testamento, que proíba um crente de se expressar desta maneira. Agora, o problema, e isso eu já respondi a alguns internautas que me perguntaram, é quando a gente começa a acreditar de fato, que essas festas podem substituir a graça de Deus, a graça de Deus e o sacrifício de Cristo. Desde a primeira vez que preguei neste tema, eu disse aos irmãos que nós observaríamos essa festa sobre três ângulos, Israel, Cristo e a igreja. onde Israel está nisso, onde Cristo está nisso e onde a igreja está nisso, porque se nós nos descuidarmos dessas observações, podemos nos tornar judaizantes, podemos nos tornar legalistas. E isso é muito perigoso. Agora, se observamos essas festas para aprender princípios, ok. É justamente nessa perspectiva que eu olho o Antigo Testamento, princípios. Se comemoramos essas festas para relembrarmos traços de uma cultura tão bonita, eu não tenho dúvida que é melhor do que Halloween, que é melhor do que carnaval, que é melhor do que festa junina e quando eu digo melhor, não tem nem comparação, né. É uma cultura que aponta para coisas celestiais e não terrenas. É uma cultura que se você ensinar os seus filhos, se você tiver a benção de participar para memória, para aprendizado, você prefere ter o seu filho em um colégio aonde comemora a Páscoa, ou aonde comemora o dia das bruxas. Então, precisamos entender isso com maturidade, com equilíbrio. Vivemos um dia de muitos ataques, irmãos. As pessoas estão destemperadas. As pessoas estão desequilibradas em suas opiniões. O outro, ele é sempre o errado, o incorrigível. Eu, a minha maneira de ver o que eu entendo, ah, é assim que as pessoas precisam fazer. Quando, na verdade, a proposta apostólica é que a nossa equidade seja notória a todas as pessoas e não o nosso desequilíbrio. Não o nosso radicalismo. A solução para o radicalismo é sermos uma igreja bíblica. É sermos uma igreja saudável. É sermos uma igreja que no culto de terça-feira abre a Bíblia. Medita na Bíblia. Pensa sobre a Bíblia. E que às 20 horas e 13 minutos já não tem mais ninguém cantando. Já está todo mundo com a Bíblia aberta. Porque 22 horas, depois de duas horas cantando, ninguém tem mais cérebro para assimilar nada. E aí a gente fica, não finge que ensino e finge que aprendo. E aí a gente vai para a internet, fazer fórum, discutir, levantar bandeira, porque deixou de ser bíblico. Mas quando a gente volta a ser bíblico, a gente encontra saúde. É o nosso desejo nessa noite. Yom Kippur ocorre no dia 10 de Shihrei. É o dia da adoração mais solene, mais sagrada no judaísmo. É chamado de o sabate dos sabates, o sábado dos sábados. É o dia em que todo Israel chora por seus pecados. Se não fizerem tal coisa, a consequência é a morte. Então Israel tem um dia para chorar seus pecados. E se não chorar, se não houver um arrependimento sincero, a morte. Então nós estamos diante de uma festa que aponta para o quê, queridos? Arrependimento. E eu me preocupo quando eu vejo crentes que gostam de lançar aquelas frases de impacto, né? Só me arrependo do que eu não fiz. Então você não é crente ainda. Que a base do evangelho é o arrependimento. A pregação de Jesus é arrependei-vos. Inclusive a gente tem que se arrepender pelo que fez e pelo que não fez. Eu acho que toda vez que eu falar sobre isso, eu vou ter que lembrar da minha querida amiga Estela, quando ela lançou uma canção, me arrependo da oferta que eu não entreguei. É se arrepender dos pecados praticados e das omissões. Da fala não dita, do socorro não feito. Do amor não manifestado. Então é um dia em que Israel chora pelos seus pecados. Queridos, há quanto tempo nós não choramos pelo nosso pecado? Eu como pessoa razoavelmente pública, razoavelmente pública, recebo mensagens da seguinte forma. Fiquei tão triste, pastor. Quando a senhora ficou loura. Fiquei tão triste, pastor. Quando eu soube que a senhora recebe a oferta para ensinar. Eu fiquei tão triste. Quando eu estou crente, muito crente, eu respondo. Quando eu não estou muito crente, eu bloqueio. Mas quando eu estou muito crente, eu digo assim, irmão, gasta tempo chorando pelo seu pecado. Eu soube de umas coisas aí, não, porque no meu caso é só ser louro e receber oferta. Aqui nem está tão louro, mas... Cadê? Tem mais ninguém louro aqui, não? Tá, vamos passar. Aí... Costumam ser coisas... Pastor, aconteceu uma coisa lá na igreja, mas eu estou tão triste. Porque eu estou pensando, tem que não ser mais crente. Gente, vê se você compreende. O erro do outro em algum momento, quando você vê que ele está desencaminhando, que ele está se perdendo, que ele está tropeçando. É normal que você chore. Jesus entra em Jerusalém e chora, mas Jesus chora, porque ele não tem pecados para chorar. Porque Neemias não diz eles, Neemias diz nós. O que você chama de tristeza por alguém é decepção pelo ídolo que você ergueu. O que você chama de tristeza pelo pecado de alguém é porque você projetou no outro uma imagem de santidade que nem você sustenta. Aí você empurra o outro e diz, vai lá ser santo no meu lugar. Quando pessoas do meu relacionamento, amigas minhas, que usavam determinados tipos de roupa, saíram de uma denominação para outra, eu via as pessoas dizendo, nossa, como eu estou triste. Aí eu, como sou uma bicha curiosa, ia lá e clicava na foto da pessoa de biquíni. Vai lá ser santo no meu lugar. Vai lá fazer o que eu não faço. Vai lá sustentar uma imagem que eu não sustento para mim? Porque a igreja deveria amar mais. Vai lá amar no meu lugar. Porque a igreja deveria ajudar mais. Vai lá ajudar no meu lugar. Porque com os dízimos que se fazem isso, deveria se fazer aquilo pelo pobre. Você está preocupado onde é aplicado os 10% que o teu irmão entrega, onde você aplica os 100%? É tempo de arrependimento. É tempo de arrependimento. É tempo de choro. É tempo de lágrima. Mas não é aquela lágrima hipócrita. Ao ver um ídolo ruim, porque você construiu, você colocou uma expectativa. Aquela pessoa nunca disse que era perfeita. Aquela pessoa nunca disse que era incorruptível. Você fez esse ídolo. Agora esse ídolo quebra. Eu sei do que eu estou falando. Estou eu dentro do ônibus, gente. Recém-casada, quando eu olho pela janela do ônibus, vejo uma amiga minha vindo andando a pé. Chorei. Porque o que eu vi me entristeceu. 21 anos depois eu paro e penso. Chorei pelo quê? Porque a minha vontade estava sendo contrariada. Chorei porque o que eu projetei sobre o outro não era o que o outro queria para si. Em último lugar, eu chorei pela alma daquela pessoa. Porque nós choramos muito mais por orgulho do que por misericórdia. Graças a Deus passaram 21 anos e ou a gente cresce e amadurece ou a gente cresce e apodrece. A gente é que escolhe se vai crescer e amadurecer ou se vai crescer e apodrecer. Esse é o único dia do ano que o sumo sacerdote entra no santíssimo lugar, o santo dos santos, o lugar mais sagrado, onde fica a arca da aliança e onde a chequená, a glória de Deus, permanece. O sacerdote usava uma vestimenta especial, uma túnica sagrada de linho, levava o sangue do sacrifício para fora e salpicava sobre o propiciatório e a cobertura da arca. Eu gostaria que você que está anotando, não esquecesse de anotar isso, túnica sagrada de linho. E também não esquecesse de anotar que ele pegava o sangue do sacrifício e levava para fora. Aquele que oficia o sacerdócio, ele precisa ter vestes legítimas. Roupa não é coisa de homem. Roupa não é coisa de homem. A gente diz assim, ah, porque esse negócio de roupa, isso é coisa de homem. Não. Eu não tenho no Pentateuco e eu não tenho nos livros históricos da Bíblia, nenhuma vez que os homens se assentaram para legislar sobre roupas. No Pentateuco e nos livros históricos, quem tratou do assunto roupa foi Deus. Foi Deus quem disse como o sacerdote deveria se vestir. Foi Deus quem disse sobre o peitoral que ele deveria colocar. A mitra do sacerdote foi Deus quem decidiu. A cor das doze pedras foi Deus quem decidiu. As duas pedras da ombreira direita e da ombreira esquerda foi Deus quem decidiu. O calção de linho para quando subisse ao altar elevado a sua nudez não aparecesse, foi Deus quem decidiu. Moisés nunca legislou de sua vontade sobre isso. É Deus quem diz como o sacerdote deve se apresentar diante dele. Você vai perceber nas expressões da religião no Brasil e no mundo que a roupa é parte da expressão da religião. Já percebeu isso? Esses dias eu estava no calçadão quando duas moças passaram e o Elomar me disse assim ali duas meninas muçulmanas. Expressão da religião. Teve uma menina que estudou comigo que Jesus salvou mas salvou com muita força. Aquele pessoal que Jesus salvou lá na vila do lado da minha mãe tem época que Jesus salva um povo assim com força né que você falou Deus salvou mesmo. Teve um período em que ela serviu a uma religião e ela andava com uma roupa coberta da cabeça até os pés e todas as pessoas olhavam e diziam ali há um apontamento. Mesmo dentro do catolicismo que é uma religião macro inclusive onde pessoas que se dizem adeptas a essa religião são apenas confessionais nominais quando você pensa no sacerdócio você sabe que é uma edumentária. E a gente acha até curioso né porque é raro não é não é uma expressão dos fiéis é uma expressão de sacerdócio que quando a gente vê a gente fala e ali um padre só eu que fico bobo quando vejo o padre não mais ou menos e ali uma irmã inclusive teve um dia que eu entrei no restaurante aquele padre senhor que canta qual o nome dele? o de mais idade não mais idade gente irmão Geraldo de mais idade discipulei o senhor tem vinte e poucos anos até esqueceu o nome do padre né o senhor era um católico quando eu peguei irmãos para discipular Zezinho e eu cheguei no restaurante ele estava e até reparei uma coisa né que me chamou a atenção tanta gente querendo foto com o padre tanta gente ninguém pagou a conta dele eu quase paguei falei mas meu Deus está todo mundo feliz que viu o homem mas ninguém pagou a conta ó se você entrar no restaurante e encontrar alguém que você celebra a vida dessa pessoa e você tiver dinheiro no bolso deixe a conta paga a primeira vez que meu irmão fez isso pastor Eduardo Gonçalves ele estava muito longe de ser o homem que ele é hoje mas ele me disse emocionado aqui em Nova Iguaçu eu encontrei o pastor fulano Raquel e sabe o que eu fiz antes de sair do restaurante falei não deixei a conta dele paga e o pior que depois que te ensinam as coisas misericórdia tem até medo de onde eu paro agora só se eu não tiver condições irmãos mas se eu tiver condições no momento em que eu entrar se eu puder celebrar a vida de alguém honrando essa pessoa eu vou fazer isso é interessante que a nossa cultura diz assim dá uma quentinha para o mendigo isso é importante eu não preciso ficar aqui tocando trombeta Deus sabe vou pular essa parte só que honra não tem a ver com necessidade honra tem a ver com reconhecimento diga para a pessoa que está ao seu lado eu reconheço Deus em você então quando eu vi aquela pessoa naquele restaurante eu percebi pela roupa e depois eu fui ver era alguém célebre era alguém conhecido porque as expressões de religião apontam para isso esteja vestido de forma comunicar qual Deus você serve quando Deus chamou Jacó de volta a Betel diga Deus chamou Jacó de volta a Betel Jacó chama a sua família e diz olha vocês precisam tirar as arrecadas das orelhas os brincos das orelhas que certamente fazia alusão aos amuletos que as suas filhas usavam e ele disse assim e mudai as vossas vestes pode conferir em Gênesis capítulo 34 mudai as vossas vestes quer ir para o Betel de Deus quer ter uma experiência com Deus a roupa que você usava na casa de Labão não serve para Betel Labão é Labão Betel é Betel diga bem alto Labão é Labão Betel é Betel quando o filho pródigo ele chega na fazenda o pai manda dar uma roupa limpa para ele a roupa que você usava para apacentar porcos não serve para usar na casa do pai vamos começar a perguntar para você agora você é crente? porque se o evangelho entrou na sua vida e não mudou nada e ninguém notou a diferença ah não vem cheia minha paciência do tipo roupa roupa o que adianta ter uma saia comprida e uma língua maior ainda e o que adianta ter uma saia curta e uma língua grande pelo menos começa fala para sua irmã pelo menos começa ah e desde quando quem tem saia curta tem língua curta desde quando se mede língua pela saia não entendi essa agora Israel Israel jejuava por 24 horas não podia fazer trabalhos manuais podia caminhar apenas curtas distâncias e era esperado que usasse esse tempo para contemplação confissão de pecados cometidos no ano anterior queridos que desafio para mim essa palavra diga bem alto contemplação essa palavra é muito difícil para mim eu sou muito agitada para contemplação mas o evangelho ele requer contemplação Jesus disse olhai vocês lembram? Jesus mandou olhar o que? os lírios olhai diga assim não é ver é olhar porque para ver basta ver basta ter a faculdade da visão mas para olhar você precisa dedicar-se atenciosamente para o objeto visto existem coisas acontecendo na casa da gente porque a gente enxerga mas não olha existem coisas acontecendo com o esposo da gente com a esposa da gente porque a gente enxerga mas não olha Salomão recebeu duas mulheres em conflito e essas duas mulheres brigavam dizendo o vivo é meu o morto é dela o vivo é meu o morto é dela e na história a mãe do menino vivo nas primeiras horas da madrugada não percebeu que havia acontecido uma troca mas o texto bíblico diz atentando eu pela manhã repita isso para você não esquecer mais atentando eu pela manhã você sabe que as casas antigas dos judeus sem energia elétrica usando lamparina não dá para ver perfeitamente o rosto de um bebê mas quando amanheceu ela foi olhar de novo e quando ela foi olhar de novo ela descobriu que aquele não era o filho que ela havia tido quando o sol da justiça entrar na sua casa você vai começar a perceber que coisas que você deu como mortas e terminadas ainda não é o fim ainda há esperança para elas eu vou liberar uma palavra para esta igreja esta noite olha outra vez para o teu casamento olha outra vez para o teu ministério olha outra vez para o teu filho olha outra vez para essa amizade que te encheu a paciência e que você disse acabou Deus está dizendo dê uma outra chance porque depois que o sol entra a gente faz descobertas podemos celebrar o Yom Kippur a minha resposta agora a ADVIP seria precisamos coloque para mim a epístola aos hebreus capítulo 9 e vamos ver se precisamos quem está quem está com fôlego para ler junto comigo vamos lá um, dois, três ora também mas que tinham incensaram de ouro e a arca do conserto coberta de ouro todo em redor em que estavam vasos de ouro que continham uma naia a vara de arão que tinha florescido e as tábuas do conserto a igreja mas no segundo só o sumo sacerdote uma vez no ano não sem sangue que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo dando nisso entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo que é uma alegoria ah Jesus a Bíblia explica a Bíblia que é uma alegoria para o tempo presente em que se oferece dons e sacrifícios que quanta consciência não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço consistindo somente em mas 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 o sumo sacerdote dos bens futuros por um maior e mais perfeito tabernáculo não feito por mãos isto é não desta criação nem por sangue de bodes e bezerros mas por seu próprio sangue eita todo ano eu vou fazer em Okipur não entrou uma vez no santuário havendo efetuado uma eterna redenção segue porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparcida sobre os imundos os santificam quanto a purificação da carne quanto mais diga aí igreja quanto mais quanto mais o sangue de Cristo que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus purificará a vossa consciência das obras mortas para servir ao Deus vivo toda a devipe agora é por isso porque onde há testamento necessário é que intervenha a morte do testador porque um testamento tem força onde houve morte ou terá ele algum valor enquanto o testador vive pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei tomou o sangue dos bezerros dos bodes com água lã púrpura e sopo e aspergiu tanto mesmo o livro como todo o povo dizendo este este é o sangue do testamento que Deus vos tem dado a devipe agora de sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes a devipe eita volta volta filho para agora comparecer por nós perante a face de Deus aponta para esse irmão que está do teu lado diga para ele a festa da expiação é hoje continue por gentileza nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes ah não é preciso muitas vezes como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio 27 de outra maneira necessário lhe for apadecer muitas vezes desde a fundação do mundo mas agora na consumação dos séculos uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo remai de homenécia não somos nós todos os outros e ele mesmo e como aos homens está ordenado morrerem uma vez vindo depois de sujuízo assim também Cristo oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para salvação glória levante sua mão e diga 2021 a festa já está feita mais alto 2022 a festa já está feita agora grite 2030 a festa já está feita e quando nós teremos um novo e o que por quando nós teremos uma nova festa quando ele aparecer a segunda vez sem pecado aos que esperam a salvação quem espera a salvação aplauda o corbeiro de Deus que tira o pecado do mundo Deus revelou sua intenção de que Yom Kippur deveria ensinar o perdão de todas as dívidas a libertação daqueles que estavam em algum tipo de servidão e o retorno das possessões então quando eles celebravam essa festa eles lembravam que as suas dívidas estavam perdoadas mas que também as dívidas dos outros estavam perdoadas se alguém estivesse em algum tipo de servidão era liberto e o retorno das possessões quanto que isso acontecia isso acontecia a partir da instituição do ano do jubileu a cada 50 Yom Kippur teria que haver um jubileu ou seja um júbilo um tempo de festa aonde eu celebrasse a minha libertação e onde eu soltasse alguém ok diga Jesus me libertou e libertou os outros também eu queria eu não combinei com vocês eu mandei vários versículos mas eu queria que a gente fosse lá no Gênesis capítulo 22 aleluia excelente aí mesmo vai não ser isso pra mim quero dizer aos irmãos internautas que vocês estão na terça da unção da palavra da unção pela palavra que é o culto da palavra da devipe queimados no estado do Rio de Janeiro onde eu sirvo como pastor ao lado do meu esposo pastor Leomar de Anel o ritmo que nós estamos aqui abrindo a bíblia lendo conferindo que nós estamos em família no culto da palavra da nossa igreja e você é bem-vindo pra participar conosco abrir sua bíblia também são todos bem-vindos perceba igreja isso aqui é muito importante isso aqui não estava no meu esboço tanto que eu não enviei pros meninos colocarem mas quando eu comecei a falar o Espírito de Cristo me lembrou e tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaac seu filho e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão e foram ambos juntos pode seguir então falou Isaac e Abraão seu pai e disse meu pai e ele disse eis-me aqui meu filho e ele lhe disse eis aqui o fogo e a lenha mas onde está o cordeiro para o holocausto e disse Abraão Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto meu filho assim caminharam ambos juntos redobre sua atenção e vieram ao lugar que Deus lhes dissera e edificou Abraão ali um altar só lendo a gente já vai quebrar um mito aqui daqui a pouquinho tá e pôs em ordem a lenha e amarrou Isaac seu filho e deitou sobre o altar em cima da lenha e estendeu Abraão sua mão e tomou o cutelo para emolar o seu filho volta pra mim só pra gente desfazer um mito antes de continuar desenhos bíblia ilustrada que me ajudou muito a aprender o antigo testamento de onde eu me apaixonei pelo antigo testamento filmes Abraão aparece com o cutelo assim e Isaac deitado essa cena não existe Abraão não levantou o cutelo em cima de Isaac Abraão estendeu a mão para tomar o cutelo então essa cena dramática Deus não permitiu que Isaac vivesse ok quando Abraão pegou o cutelo para emolar ele não estendeu a mão sobre Isaac ele estendeu a mão sobre o cutelo então as vezes a gente vai construindo as imagens de acordo com o que a gente vai lendo e dependendo da forma que a gente constrói a gente cria uma coisa muito diferente do que a bíblia está dizendo mas vamos ao âmago da questão e estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo ó estendeu as mãos tomou o cutelo para emolar o seu filho quando ele estendeu a mão e tomou o cutelo mas o anjo do Senhor liberador desde o céu e disse Abraão Abraão e ele disse segue então disse não estendas a tua mão sobre o moço ele não tinha estendido e não lhe faças nada por conta agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho o teu único filho então levantou Abraão os seus olhos e olhou e eis um carneiro detrás travado pelas suas pontas no mato e foi Abraão tomou o carneiro ofereceu o holocausto em lugar de seu filho agora você vai dizer assim ofereceu o holocausto em lugar de seu filho agora vocês vão voltar para mim meninos e vamos vamos ver se a gente consegue localizar ok ok o 9 o 9 coloca o 9 22 9 por favor hum excelente e vieram o lugar que Deus lhe dissera e edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha e amarrou a Isaac para você não esquecer mais diga bem alto Isaac estava amarrado amarrado agora todo mundo olhando para mim o jubileu celebrado depois de 50 festas no Kipur era um tempo onde eu celebrava a minha libertação mas onde o Eleomar ele era obrigado a perdoar a dívida que alguém tivesse com ele e se alguém no aperto tivesse perdido a terra para ele ele deveria restituir essa pessoa depois de 50 anos então e um Kipur ou ainda o jubileu que são 50 e um Kipur não é uma festa só da minha libertação mas da libertação do outro nessa cena quem está amarrado nós amarramos pessoas na história da nossa vida nós amolamos o cutelo para ferir pessoas na história da nossa vida e o Espírito de Cristo está me autorizando a perguntar a igreja qual o nome do Isaac que você amarrou diferente de Abraão fazemos isso sem pesar porque normalmente não é o nosso único filho normalmente é alguém inconveniente normalmente é alguém que fez algo que nós consideramos imperdoável normalmente é alguém que nos decepcionou normalmente é alguém que nos frustrou e quando eu pego o meu cutelo cheio de razão me ajude a pregar diga a pessoa que está ao seu lado razão você tem coloca o versículo 10 para mim gente estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho prendemos pessoas levantamos o cutelo e declaramos o que A fez é imperdoável o que B fez é imperdoável o que C fez foi a mesma coisa mas como eu gosto mais do C tudo bem e assim levantamos o cutelo só que quando eu levanto o cutelo dá razão para você não esquecer diga quando eu levanto o cutelo dá razão Deus me revela a substituição fulano merece morrer pastora exatamente eu também precisava ver a alegria dos crentes peseu dos crentes hoje por causa de um lixamento sofrido por um peseudo pedófilo ok peseudo posso nem falar isso posso falar isso o que é não posso nem falar isso posso falar isso o que é tem que morrer e sabe porque eu posso falar isso para vocês olha para mim porque eu acho a mesma coisa tem dia que eu estou assistindo televisão que eu acho a mesma coisa tem que morrer tem dias que eu assisto TV e eu não 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 só que quando eu pego o cutelo coloca pra mim o versículo 11 queridos eu quero toda devipe bradando esse versículo para um monte de crente igual a pastora soltar o cutelo um monte de crente nervoso que de vez em quando fica querendo passar o cutelo na língua de alguém ô meu Deus vamos lá um, dois, três mas o anjo do Senhor ele disse esme aqui Helena Helena adevip 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 esposa que tem razão marido que tem razão pai que tem razão chefe de família que tem razão passa passa pra mim passa não estenda a sua mão sobre quem você prendeu sobre quem você sentenciou aleluia aleluia passo 13 passa então levantou Abraão seus olhos e olhou e olhou e olhou e eis um carneiro de trás dele travado pelas suas pontas no mato e foi Abraão tomou o carneiro ofereceu em holocausto em lugar de seu filho com muito temor de Deus porque você está num culto olhe pro irmão que está do seu lado e diga a ele ou a ela libere essa pessoa porque Jesus já assumiu essa culpa libere esse ofensor solta o cutelo a devipe solta o cutelo mas o pastor não devia deixar fulano pregar nunca mais o pastor não devia deixar fulano cantar nunca mais porque se eu fosse o pastor ciclano se eu fosse a pastora você não é e ainda se você fosse a voz dele é mais poderosa do que a nossa e tem vezes que ele entra lá no quarto da gente tem vezes que ele entra no sonho da gente e a gente está com tanta raiva quanto vocês estão mas ele chega no ouvido e diz solta o cutelo porque eu já entreguei o cordeiro libera teu marido dessa culpa para de falar disso libera tua esposa dessa culpa para de falar disso se libera dessa culpa eu poderia ter feito isso não fiz poderia ter falado aquilo eu não falei se perdoe e perdoe alguém porque a festa do arrependimento a festa da expiação não é só eu livre é o outro livre é o outro livre evangelho não é perdão para mim inferno para o outro e é um que por o dia da expiação vem da palavra cabirra que quer dizer cobrir preste muita atenção por favor Jesus não é a nossa propiciação ou cobertura ele é a nossa expiação porque ele apaga completamente os nossos pecados no Yunquipu Deus cobria os pecados do seu povo com o sangue do sacrifício hoje no sacrifício perfeito puro num sangue imaculado nós não somos cobertos nós somos expiados coloca isso do 12 13 para mim agora é uma sequência de versículos rápidos para você entender e aquele sangue será por sinal nas casas em que estiveres vendo eu o sangue passarei por cima e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu feri a terra do Egito Levítico 17 11 porque a alma da carne está no sangue pelo que vou lhe tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma porquanto é o sangue que fará expiação pela alma segundo Coríntios 5 21 agora a igreja inteira vai ter que ler 1, 2, 3 aquele olha pra esse crente que está do seu lado e diga a ele você é a face da justiça de Deus Hebreus 9 22 e quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue e sem derramamento de sangue não há remissão Zacarias 12 10 só os homens 1, 2, 3 Zacarias 13 verso 1 e 6 só as meninas naquele dia e se alguém lhe disser você sabe quem é esse que se entregou que foi ferido que se derramou de uma vez só para fazer a expiação pelos nossos pecados levante a sua mão e glorifique o Pai o Filho e o Espírito Santo Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve se nós se nós que o cristão não precisa celebrar como eu disse ele pode celebrar sim como uma expressão de cultura ele pode celebrar para aprender mas mas ele não ele não necessita celebrar e eu gostaria de apresentar a vocês quatro observações sobre isso primeiro que a liturgia da cerimônia deixa claro que Deus odeia o pecado e o pecado tem que ser tratado de tal forma que um perdão seja ofertado segundo o pecado é contagioso por isso o ritual da purificação terceiro as repetições anuais todo ano esta festa revela que a nossa natureza é incompleta e que a natureza desta festa é incompleta também quem fez em 2019 teve que fazer em 2020 teve que fazer em 2021 e terá que fazer em 2022 é uma tentativa de uma purificação que o homem não consegue alcançar esse dia apenas antecipa a vinda de Jesus o verdadeiro Cordeiro de Deus que completou a obra no Calvário e nos levará purificados para estarmos para sempre com o Senhor talvez você não saiba mas no período em que estamos vivendo os judeus não podem celebrar no que por eles estão impedidos por causa do cumprimento de uma profecia coloca pra mim Oséias capítulo 3 do 4 ao 5 e a gente começa a concluir porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei e sem príncipe e sem sacrifício e sem estátua e sem éfode ou terá fins 5 depois tornarão os filhos de Israel de Israel e buscarão o Senhor seu Deus e Davi seu rei e temerão o Senhor e a sua bondade no fim dos dias então essa profecia ela está se cumprindo Israel não tem hoje o lugar apropriado para a entrega do sacrifício perfeito obedecendo o sistema litúrgico que eles necessitam e isso está acontecendo para que se cumpra a profecia os cristãos olham para trás e veem o sacrifício de Cristo e o sangue derramado enquanto Israel olha para trás e precisa relembrar todo o ano dos pecados cometidos durante todo o ano olhe para mim meu irmão imagine se você tivesse não precisa nem ser do ano passado relembrar seus pecados de janeiro fevereiro março abril eu não quero relembrar meu pecado nem de ontem eu já orei já confessei e já deixei Isaías capítulo 53 versos 5 ao 7 quando eu peço para vocês lerem comigo é porque é muito muito importante a fixação vamos juntos para você não ficar olhando vou chorar o pecado de janeiro olha eu vi um teólogo esse teólogo ele é maravilhoso pastora ele estudou em universidade americana ele fez mestrado na África do Sul e ele falou que a gente tem que olhar para janeiro e chorar olhar para fevereiro e chorar olhar para março e chorar ele continua sendo meu irmão eu continuo amando eu continuo respeitando mas eu não tenho estrutura emocional para isso não eu vou pular para Isaías 53 fica mais fácil para mim vamos lá olha só ele já fez por mim vamos juntos igreja um, dois, três mas ele foi mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos oi janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro vamos juntos igreja ele foi oprimido ele foi oprimido mas não abriu a boca como um cordeiro foi levado a um matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores ele não eu estou perdoada eu estou lavada eu estou purificada olhe para alguém olhe para alguém grita o nome dessa pessoa e fala fulano olhe para trás e veja o cordeiro os irmãos sabem que eu amo a cultura judaica que eu sou uma estudante da cultura judaica mas os judeus tem seus pecados cobertos por apenas um ano nós não essa cobertura deles tinha que ser renovada no ano seguinte através de rituais complicados e detalhados Deus cobria seus pecados cada vez porque ele olhava para frente ele olhava para o sangue daqueles animais e via o sangue do seu próprio filho mas agora Deus não olha para frente quando ele vê o meu pecado ele olha para trás e ele vê o calvário ele vê Jesus moído no meu lugar Romanos 3 para a gente terminar versículos 24 vou comprar um cordeiro vou passar o dia todo sentado no sofá vou passar o dia todo chorando é o único dia do ano que o sumo sacerdote entra meu irmão não é possível que você não foi notificado ainda que o véu foi rasgado de alto a baixo sendo justificados lindo né o Gabriel pregando aqui que a gente entrega dízimo por gratidão ninguém está pagando salvação aqui não sendo justificados gratuitamente pela sua graça pela redenção que há em Cristo Jesus a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados antes cometidos sob a paciência de Deus Pelo sangue Pelo sangue Somos redim Levante a devipe Pelo sangue carmesim Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue carmesim Jesus Pelo sangue És um grande pecador Eis aqui teu salvador Tema do bom pregador O calvário O cordeiro divinal Fazeu na cruz teu mal E oferece graça tal No calvário Pelo sangue Pelo sangue Somos redimidos sim Pelo sangue carmesim Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue De Jesus No calvário Passa assim, ó Pelo sangue Alguém tem um lencinho? Alguém tem uma toalhinha? Alguém tem um lencinho? Quem tem? Quem pode fazer uma bandeirinha aí, ó Alguém tem um lencinho? Quem tem? Pelo sangue Passa Passa Pelo sangue Pelo sangue De Jesus No calvário Pelo sangue Pelo sangue Somos redimidos sim Aleluia 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 Pelo sangue Carmesim Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue De Jesus No calvário